Então pessoal, vamos continuar a nossa videoaula aí, estamos aqui na paisagem que a gente está usando como referência, olha aqui, vamos fazer algumas vegetações aqui, está vendo aqui, vamos fazer essa parte aqui, para isso, o que nós vamos fazer, vamos pegar, vamos achar um tom aqui, esse mesmo tom aqui azulado, está vendo aqui, vamos acrescentar um pouquinho de amarelo indiano, para isso, amarelo indiano, então mais queimado assim mesmo, vamos ver como é que vai ficar ali, vamos fazer um pouco mais forte, vamos subir aqui, beleza, aqui nesse sentido aqui, um pouquinho mais de amarelo indiano, vou escurecer aqui, na medida que a gente vai chegando mais próximo, que vai aproximando mais. A medida que a gente se aproxima mais ainda, a gente escurece, escurece mais, tá bom? Vamos ver aqui. Para ter aquela vegetação ali mais próxima, fiz uma coisa azul, está vendo aqui, com o vermelho da China. o vermelho da China, deixa eu jogar mais um pouco, vamos usar um pouquinho de preto, vamos pôr preto aqui, azul, um pouquinho preto e vermelho da China. A gente vai colocar um pouco de preto, vai colocar um pouco de preto e vermelho da China. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. E. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Eu costumo fazer aqui nesse, onde der essa aqui para dividir, só alguns pincelados. É outra coisa também, a gente tem que definir o sentido da sombra, né? A luz está de lá para cá. A gente está desse lado aqui do direito até esquerdo, né? Então vamos pegar, jogar alguma sombra aqui, ó. A mesma coisa. Algumas pinceladas lá no fundo. Meio falhada assim mesmo, hein, pessoal? Para dar um efeito legal assim, não pode ser lisinho, nada. Tem que ser meio rústico assim, ó. Tem que ser umas pinceladas assim meio raspadas. Ficou bonito. Isso aí. Aqui, bem mais próximo. Bem no fundo aqui tem alguma vegetação. Agora, vamos trabalhar mais aqui nesse plano. Aqui não. Antes temos também uma vegetação. Então vamos aqui, ó. Vamos colocar essa vegetação aqui. Vamos acrescentar um pouquinho de amarelo indiano, tá pessoal? Vamos abrir um pouquinho de amarelo aqui. Vamos abrir um pouquinho de amarelo aqui. Vamos dar uma aproximada maior aqui. Como foi pra vocês. Pra gente não ficar muito preso em detalhes, né? Também, né? e aí é a mesma coisa e e e aí e aí a nossa paisagem e a gente tá aqui agora mais próximo aqui ó tá vendo aqui pessoal joguei mais preto e mais indiana na mistura porque acontece a parte de cima onde recebe mais a incidência do sol é mais clara conforme você vai abaixando na vegetação embaixo ela tem que ser mais escuro então aqui mesmo no fundo entendeu fazendo como se faz um pouco mais claro em cima e mais por embaixo então pois eu conheci um pouquinho mais aqui e aí e aí e aí eu vou aproveitar essa cor escura que eu já tô no pincel aqui vamos ver aqui a gente pode pegar essa parte mais escura aqui da vegetação vamos marcar aqui onde vai ter sombra não tem problema se vai cobrir o seu calito ali entendeu vamos dar uma sujada aqui essa sombra vem aqui ó como aqui é um barranco que acontece ela vai ter que vim dar uma descida e vai só pra gente saber onde vai ser a sombra ela vem aqui sobe de novo e vai sobe e vai agora pra fazer a vegetação na mesma mistura joga um indiano ó pessoal joga um indiano um pouquinho de verde ó esse outro verde vamos fazer uma base aqui para vegetação tá bom você viu que ali é bem clara a vegetação né vamos sujar primeiro aqui com o gelinho de escuro e também o gelinho meio sujo e não pode levar nós vamos colocar outra coisa na paleta é que não tem aqui né que a gente vem trabalhar que eu vou usar um amarelo mais assim não que seja menos queimado porque o indiano não é mais queimado é queimado é queimado é queimado e e e e a e Vou usar um amarelo mais claro aqui pessoal, isso aqui é um amarelo claro mesmo, amarelo claro. Então vamos pegar aqui ó, pegando a mesma mistura aqui, vamos acrescentar amarelo claro, e vamos fazer aqui a vegetação com essa parte gramada aqui. Lembrando que aqui é só uma base para a gente depois ir trabalhando, tá? Não tem nada definido ainda. Aqui pessoal. Aqui eu estou usando o amarelo com o pincel carregado, porque como já tem o fundo escuro ali e o pincel está sujo com outras cores, a gente já vai fazendo a mistura aqui ó. Não vai ficar um amarelo puro que nem eu falei para vocês, já mistura com outras coisas. Vai ficar mais assim, não vai ficar muito artificial né. Eu vou pegar a cor direto do tubo ali, do pote ali e já usar. Não, fica muito legal, fica muito artificial. Aqui o pincel já tem muitas coisas ó, e aqui está molhado também que eu passei de aquela sujada na tela né. Aí eu venho só definindo aqui. Depois eu marco novamente a sombra aqui ó. Mais escuro né pessoal, aqui eu vou marcando a sombra. Aparentemente vai ser isso aí né. Agora eu vou limpar o pincel. Nós vamos agora trabalhar na estrada né. Para fazer a estrada, eu vou pegar isso aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu poderia pegar um tom de pele né, e já usar. Mas o tom de pele a gente consegue misturar aqui e fazer ele ó. Você pegar branco, olha aqui. Pegar um branco e um laranja. Tá vendo aqui? E jogar um pouquinho menos do amarelo que a espátula já dá suja. Ó, já está quase um tom de pele. Na verdade ele só está mais escuro hein. O tom de pele é mais claro. Vou pôr mais um pouco de branco na paleta aqui. Tá bom. Mas é mais ou menos assim. Então vamos aqui ó. Vou dar um pouquinho mais de... De Nápoles ó. De Nápoles não, desculpa. De branco ó. Aí já tem o tom de pele. Tá vendo aqui? Só que na verdade o tom de pele é só uma base para a gente trabalhar. Vamos usar mais curto. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui esse tom aqui. Vamos pegar aqui ó. Vocês percebem? Como eu falei para vocês. Tá muito mais escuro aqui né. A estrada aqui ó. Você dá um zoom para você ver. Tá muito mais escuro. Só que como eu falei para vocês. É só referência. Então vamos usar aqui mais claro. Um pouquinho. Eu vou dar uma sujada aqui. Eu preciso do que? Preciso de um marrom mais escuro. E como é que a gente consegue esse marrom mais escuro? Ó. Se a gente pegar aqui o verde veci. Tá vendo aqui? O verde veci com vermelho. A gente já tem marrom. Tá vendo aqui? Joga um pouco de laranja. Você consegue um tom mais claro. Então. O bom é. A gente trabalhar com uma paleta de cores mais resumida. Assim. Com poucas cores. É. Com as cores mais essenciais. Assim. A gente vai misturando. E vai aprendendo a fazer as cores. Não tem necessidade de você comprar aquele monte de cores que tem no. No. No catálogo lá. Da. Da marca de tinta ali. Que vocês usam. Entendeu? Vocês comprando por exemplo. As cores mais. Principais que usa. As mais primárias. No caso ali. É. A gente consegue. É. Fazer. A maior parte das coisas. Quase todas. As vezes a gente não consegue fazer aquelas transparentes. Do grupo 2. Do grupo 3. Do grupo 4. Do grupo 4. É. Só que. O que acontece. Se você usar o gel. Tem um. O gel para tinta. No caso no óleo. Tem o gel a óleo. Se vocês pegarem. Fazer a cor. E acrescentar. Fazer a cor. E acrescentar o óleo. Vocês conseguem. Um resultado bem parecido. aqui. Tu trocai no óleo. Noventa e quatro essas coisas. D ado. Da cor fixa no caso. Aqui na todo curteum. Que eu uso. Cor fixa. Tá descrescendo ali. Para fazer a sombra, aqui o que eu faço? Eu pego o mesmo marrom que eu uso ali, acrescento azul. Acrescentando azul na cor eu consigo fazer a sombra. A tinta acrílica seca muito rápido, é praticamente seco, o que eu fiz? Eu pego o pincel, dou uma molhadinha com água e consigo trabalhar mais um pouco. Mesmo que é fundo, a gente pode trabalhar um pouquinho de água, tirar o excesso de água aqui mesmo. Vamos misturar mais aqui para não ficar muito artificial. Vamos criar um marronzinho. Fazer um barranco. Aqui também. Vamos ver o que o senhor está dizendo. Vamos ver o que o senhor está dizendo. O senhor está dizendo que aqui está pensando no escritório. Parece que o senhor está dizendo. Isso aí, pinceladas curtas, fazendo aquelas movimentos, também dá. Mais ou menos o que eu defini, né pessoal? A sombra aqui, mas na verdade depois a gente vem trabalhando com óleo e tal. Vamos marcar ali onde vai ser o eucalipto aqui. Vamos marcar esse eucalipto aqui, vou misturar a cor aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. O eucalipto, eu que nem falei pra vocês, eu costumo misturá-lo porque tem meu palito aqui. Eu não gosto de ficar toda hora colocando cor aqui. Eu vou pegar aqui o que já tem pronto aqui, esse Napolis aqui. Vou jogar um pouquinho de azul hortense, ou de azul celeste nele, ó. Vamos ver, um pouquinho de marrom. Fica um tom assim, meio azulado assim. Vamos suar ele eucalipto. Vamos passar a menor. Tem dois aqui. Então vamos pegar aqui. Um pouquinho de preto aqui pessoal, vou fazer um tom um pouquinho mais escuro aqui do lado. Vou pegar o Napolis aqui. Mais ou menos isso aqui, ó. Dá pra ver bem aí pessoal? Na frente não, né? Aqui. Aqui. Pessoal, vou escurecer um pouquinho mais, tá? Acho que vou fazer assim, mais marronzinho, laranja com preto, um pouquinho de amarelo indiano. Vamos fazer um pouquinho mais forte aqui, pra gente clareia. Então aqui mais ou menos. A gente vai ter um eucalipto aqui. Aqui na parte de baixo pessoal, eu deixo mais escuro ainda. Acrescentei mais preto com vermelho e laranja. Vamos escurecer mais. Acrescentei esse lado também. Vamos fazer uns garros aqui pro lado. Vamos fazer um ocho. Vamos. Vamos lá. Vamos fazer um eucalipto aqui, né? Isso aí. Vamos fazer mais outra aqui do lado, que tem a mais próxima, então vamos pegar aqui, tem um esboço bem de leve aqui já. Vamos fazer mais outra aqui, tem um esboço bem de leve aqui, tem um esboço bem de leve aqui. Puxar os encartes para cá, igual o outro lá, esse próximo aqui né. Aqui no campo tem uma alcalha aqui, uma alcalha mais distante aqui. Estou aqui na alcalha aqui. Tchau. 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 Tchau.